O site Pleno News destaca. Justiça de São Paulo decide despejar nas ginarras de mansão. Lembra daquele dia do show de comédia? Aquele fatídico 7 de setembro que Bolsonaro recuou? Confira essa história. A justiça de São Paulo determinou que o empresário libanês Najinarras desocupe a mansão onde vive há 39 anos, em Jardins, bairro nobre de São Paulo. Foi nessa mansão que fez ali aquele show de comédia e que muitos ficaram indignados. A decisão da 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo atende a um pedido da companhia PEB de participações, que tinha um comodado verbal com narras desde 1999. A empresa desistiu do acordo após reiterados descumprimentos das obrigações de preservação e manutenção do imóvel por parte do investidor. José Diogo Pastos Neto, advogado de narras, pretende recorrer e afirmou que essa briga vai seguir.